Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui no Parque dos Ipês devido a esse montante de chuva aí, sempre desce lixos e mais lixos aqui você pode observar o tanto que fica de lixo e vamos adentrar um pouco na manilha para ver como que é também vou percorrer aí uns 50 metros, uma distância aí de uns 50 metros olha aqui você pode ver a água corre uma beleza mas ó, observa comigo que tantas enchentes, tantos problemas aqui ó, pode observar a água está correndo uma beleza estou embaixo de uma manilha aqui, ó choveu bem nesses dias e quando chove também vem muito lixo embaixo olha só, corrente você acaba encontrando, né, bijuteria, colar é isso, olha só aqui se for ouro já era né, mas ó, vou mostrar um pouco mais como que é a surpresa aqui olha cansa, mas é interessante mostrar para a população olha aqui o tanto de lixo aí que está aqui, ó e com a força da água isso daqui acabou ainda levantando essa grave o que acontece olha que a perna é longa aqui acaba indo todo esse lixo para o parque dos ipês onde acaba aí com os peixes né mas a grade entortou pode ver que tem muito lixo aqui eu vou tentar pegar outro ângulo e vou entrar na água aqui né mas isso eu estou abaixo da terra né vale a pena mostrar olha 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 o tanto de lixo aqui e ó estou a um metro e meio abaixo do asfalto mostrando quilos e quilos de lixo fora os pernilongos né lixo que está onde que ninguém vê o ferro aqui entortou quase se transformou em L e tudo quanto é mais lixo desce e vai por aqui ó segue aqui o parque dos ipês está vendo se não tem escorpião por aqui também né mas a gente anda um pouco faz um pouco de tudo e tenta mostrar aí para a sociedade também a importância de não jogar lixo olha só jogar seu lixo em vias públicas isso que está aqui nessa tarde eu estou observando camisa prásticos né muito prástico e isso daqui vai tudo para o parque dos ipês ainda que tenha grade aqui acaba segurando né infelizmente fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil com você né esse é um lixo que está segurando de ir de vida grade que está segurando para não ir para o parque dos ipês né e esse local é um local que ninguém vê né e os problemas são tudo jogados pelo ralo que é onde que vem os problemas para o município prefeitura gera muito transtorno fica o registro aqui pelo portal SB Notícia olha o tamanho o tanto de de lixo que tem aqui a prefeitura faz o trabalho dela mas a população tem que colaborar também né mais detalhe acompanha no portal SB Notícia e Rádio Brasil com você e mais notícias né olha eu vou tentar não dá para pular aqui senão eu poderia passar e seguir aquela manilha que tem muito lixo lá também a frente né é uma manilha maior mas que para passar aqui não dá só se pular aqui vamos ver se dá é não vamos evitar né vamos evitar de mas por aqui já tem uma base aqui do parque dos IPs imagina se não tivesse essa barreira aqui para segurar todo esse lixo aí o que seria aqui o que seria do parque dos IPs um dos melhores parques que temos e ali tem uma fresta o que tiver de lixo aí vai tudo para o parque dos IPs infelizmente de lixo todos iremos e ele